Muito boa tarde, muito boa tarde, presidente e vereador Mário Hildebrandt. Muito boa tarde, senhores vereadores. É um prazer poder mais uma vez compartilhar com V. Exª aqui um momento de debate, de discussão e de aprimoramento das leis e do andamento da cidade de Blumenau. Boa tarde especial a quem nos acompanha no plenário da Câmara Municipal de Blumenau, bem como você que nos assiste através das câmeras, da TVL e também através da internet. Senhoras e senhores, hoje eu vou trazer aqui alguns assuntos, mas eu começo destacando aqui algo que muitas vezes é incompreendido pela população, mas que tem um valor significativo no dia a dia das pessoas que mais precisam na cidade de Blumenau. São as instituições não governamentais que atuam na cidade de Blumenau, cada uma da forma a poder sanar alguma inoperância do poder público. Mas algo que começou assim, vereador Mário, hoje se transformou com bons tentáculos que atendem em várias oportunidades muitas pessoas que realmente são necessitadas. E eu faço essa manifestação porque eu percebo que cada vez mais nós temos a oportunidade, cada vez mais, de encontrar essas instituições valorizadas, organizadas, bem arrumadas. Porque junto com a responsabilidade de atender as pessoas, vem também a responsabilidade de poder dar o máximo possível de transparência, o máximo possível de trabalho apresentável à sociedade, porque as leis, as normas em relação ao trabalho das organizações não governamentais estão cada vez mais rígidas no sentido de que a gente precisa fiscalizar. Muitas delas utilizam recursos públicos. Muitas delas utilizam recursos públicos e recursos privados. Mas por que eu falo que a gente está dando passos adiante? A gente tem excelentes exemplos aqui em Blumenau. Vou falar, por exemplo, da Renal Vida, uma instituição que atua em vários municípios aqui da nossa região, sediada em Blumenau, e que tem uma organização administrativa, vereador Vanderlei, invejável no sentido de bem se colocar à disposição da transparência para poder obter recurso, para poder dar passos para frente. Falo disso porque a gente tem outras instituições aqui em Blumenau que também já tem ou estão alcançando o patamar similar ou superior, inclusive, da Renal Vida. É o Hospital Santo Isabel, é o Hospital Santo Antônio. O Hospital Santo Antônio que está, desde que a gestão foi efetivamente compartilhada com a sociedade civil, feito durante o governo do prefeito João Paulo, deu passos significativos na ampliação e na solidificação do seu serviço. Há exemplos de tudo que a gente vê acontecendo de positivo e das parcerias e da forma com que o Santo Antônio vem fazendo isso. Da mesma forma, a gente encontra isso em instituições que atendem especificamente, como por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, muito bem retratada aqui pelo vereador Beto Tribes na sessão passada, que está a um passo também de conseguir, está se estruturando para conseguir ficar mais transparente. Nesta linha, vereador Mário, eu venho aqui comemorar hoje um evento que nós todos devemos participar amanhã e que é uma grande conquista para a cidade de Blumenau, que é a conquista da filantropia da Casa São Simeão. Nós temos a oportunidade de ter mais uma instituição que está absolutamente dentro das condições de poder dar um grande salto qualitativo e quantitativo no atendimento que presta a sociedade. A Casa São Simeão atende idosos desde 1954 e vai realizar amanhã a grande festa, na realidade, às 14h30, e convida a comunidade para que a gente possa compartilhar com eles isso, compartilhar a conquista da filantropia. O certificado de filantropia é uma declaração que o poder público da entidade, reconhecendo que ela é beneficente de assistência social, e com o recebimento dessa titulação, a Casa poderá se encaixar em mais projetos para a obtenção de recursos, como eu disse aqui para vocês. É conhecido e é notório, é sabido de todos os senhores da população de Blumenau o trabalho que a Casa São Simeão tem. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa introdução, porque assim como as demais que eu já citei, teremos agora mais uma instituição que está se solidificando e que também tem a sua gestão feita e arrumada em função da parceria com a iniciativa privada e que vai conseguir dar mais um passo sólido para a conquista de mais recursos e para a conquista da transparência. Concedo com prazer, presidente, ex-secretário de assistência social e certamente pessoa com muito mais saber do que eu a respeito desse assunto. Então vai engrandecer meu pronunciamento. Ou seja, uma parte. Inicialmente quero parabenizar, depois da sua fala ficou muito pouco para eu, como ex-secretário, poder complementar. Apenas quero parabenizar aqui também o São Simeão por essa conquista e é um trabalho árduo, eu sei que eu enquanto trabalhava no Sereno nós lutamos para conseguir filantropia, foram anos também de trabalho nesse sentido e talvez para que a sociedade tenha uma ideia, esta filantropia deve representar para a entidade perto de 15 mil reais por mês de economia de recursos, vereador Fábio Fitt, que seriam carimbados e iriam para Brasília e com certeza não voltariam mais. E agora esses 15 mil reais, se você perguntar para eles onde vai ser aplicado o vereador Becker, vai ser no atendimento do idoso, no atendimento daquele idoso que está lá dentro, muitas vezes sem família e que vai ser muito bem aplicado. Quero parabenizar o vosso discurso e também parabenizar toda a equipe do São Simeão por essa conquista. Obrigado, vereador Mário. Somo com muita honra o seu pronunciamento ao meu discurso e quero dizer ainda que o São Simeão, dentro desta linha de parabenizar a equipe, ela atende hoje 75 idosos dentro do convênio com a exceção pública e vagas privadas e é formado por uma equipe de especialistas sensacionais, formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, nutricionistas, assistentes sociais, todos eles absolutamente imbuídos com a causa de poder atender mais e melhor aos idosos da nossa cidade. Então fica aqui o meu registro, espero poder ver amanhã uma bela festa no sentido de comemorarmos o certificado de filantropia da Caos São Simeão e tenho certeza que todas essas instituições conhecidas pelo vereador Mário, pelos vereadores da nossa casa, de forma cada vez mais organizada, conseguirão alçar voos ainda mais altos. Eu gostaria de ainda parabenizar a Associação dos Economistas do Vale do Itajaí, na pessoa do senhor presidente, do Charles Schneider, que participou junto conosco na quarta-feira, comigo, com o vereador Wanderlei, com o vereador Marco Antônio, da entrega de moções honrosas e parabenizar a Associação dos Economistas pela passagem de mais um dia do economista e pela organização que vem tendo à frente da categoria profissional. Também queria que o Ari mostrasse, já solicitando só um minutinho, presidente, para eu concluir, gostaria que o Ari mostrasse algumas fotos, porque a gente faz solicitações à comunidade e nem sempre, vereador Adriano, a gente consegue estar em todas as solicitações que a gente faz na hora, no ato, que elas são realizadas no município de Blumenau. E a gente tem aí dois exemplos, eu queria parabenizar aí a comunidade da Rua Amazonas pelo engajamento, são vários pedidos ao gabinete de manutenção, de limpeza, de pintura, e essa semana a gente teve contemplado isso aí por parte do Poder Executivo, então queria deixar isso aí registrado, a comunidade do Garcia, da Rua Amazonas, o trabalho que nós viemos fazendo, bem como da revitalização das praças, da Praça Dom Pedro II, fica ali no bairro Jardim Blumenau, e que a gente tem também a oportunidade de ver algumas fotos da manutenção que foi realizada ali na praça, e eu costumo dizer e falo isso, debati muito esse assunto, a praça é o convívio, é o local de convívio da família, nós temos que trazer as pessoas para as praças, vereador Becker, porque se as famílias estão nas praças, muitas delas hoje com atrativos para a família, como é o caso do Ramiro, da praça lá, ao lado do Terminal da Velha, mas se as pessoas estão nas praças, a bandidagem, a vagabundagem se afasta desse local de convívio, então quanto mais conservadas elas estão, melhor, sem dúvida nenhuma, é o convívio entre as pessoas e as suas comunidades nas praças públicas do município de Blumenau. Seria isso, seu presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado.